Olá para vocês que acompanham o Digitalks, aqui diretamente do Web Summit Rio. Ao meu lado eu tenho a Luciana Schwalbe, que ela é Head of Alliance Partners, e a Caroline Capitani, VP de Estratégia e Inovação, as duas da Ilegra. Prazer falar com vocês, sejam muito bem-vindas aqui ao Digitalks. Oi, Luciana, tudo bem? Tudo, tudo joia, como é que vai? Tudo certo, e você, Carol? Prazer, Gabriel, tudo ótimo. Olha, pessoal, essa conversa aqui vai ser bem focada em tecnologia. Estou com duas experts ao meu lado e eu vou querer começar com um panorama. Luciane, o evento se diz como um dos maiores de tecnologia. O que você está vendo aqui de inovação? O que você está vendo que te chamou a atenção e está despertando interesse para o mercado? Bom, na verdade, o que a gente vê aqui é a dominância do tema inteligência artificial. Inteligência artificial voltado para todos os segmentos e, inclusive, desde gestão de pessoas até a parte de setor de tecnologia. Então, realmente, o que a inteligência artificial vai e já está impactando a nossa vida? das empresas, muita preocupação quanto a isso também, obviamente, como organizar isso tudo, a parte ética, a parte de segurança. Então, ao mesmo tempo que assusta um pouquinho, a gente já vê os resultados incríveis que estão acontecendo, isso é só a ponta do iceberg. Entrando muito também, computação quântica já está aparecendo bastante, né? Então, são muitos voltados para a tecnologia, a blockchain também. Então, são ferramentas e tecnologias, mas aplicados ao nosso cotidiano, aplicados realmente ao nosso dia a dia e isso vindo muito casos práticos, né? Eram temas que, no evento anterior, que eu também vi, eles trouxeram isso muito mais em nível conceitual. Agora, a gente já tem isso aplicado no nosso dia a dia. Então, realmente, está fazendo muita diferença e trazendo muitos resultados bacanas. Então, eu acredito que agora já está mais consolidado, menos assustador, mas com muita coisa ainda para a gente aprender, muita coisa ainda para construir junto. Legal, bom demais. Você citou aí a questão de computação quântica. Interessante saber que é algo que já está começando a aparecer no radar das empresas. Inclusive, falando de Web3, né? Está chegando aí. E, Carol, você é muito... Facou bastante na questão do papel da mulher, das mulheres, na presença feminina em tecnologia. E aqui no evento a gente está vendo boa parte delas, boa parte no palco, fazendo palestras. Aqui também na presença no auditório, consumindo conteúdo. É uma percepção sua também? Você notou essa diferença? Com certeza. Tenho 15 anos já nessa indústria de tecnologia. E que bom, né? Esse ano a gente poder perceber o movimento crescente das mulheres. Inclusive, participei de uma talk cujo tema era Mulheres na Tecnologia. Se falou, deu uma dica de livro, Invisable Human, que trata sobre a questão dos vieses que se tem na tecnologia quando não tem a presença feminina. Então, é bastante importante. Também notícias circulam que 45% das startups aqui presentes são lideradas por mulheres. Então, é um dado que me chamou bastante atenção e que eu achei bacana compartilhar com vocês. Perfeito. Bom, e Luciane, vocês duas são da Ilegra, né? Uma empresa de tecnologia que ajuda a desenvolver as pessoas nesse meio. E eu fiquei sabendo que você está na frente de um case aí para potencializar jovens talentos. Como é que funciona isso daí? Como é que vocês estão sentindo essa nova geração na entrada do mercado? O que consegue ver esse cenário de panorama das pessoas na tecnologia? Isso, exatamente. A gente tem muita coisa acontecendo já no mercado em termos de formação. Formação tecnológica. E nós, como uma empresa de tecnologia, o que a gente sentia? A gente sentia que o que o mercado forma, que tem muita coisa bacana sendo feita, quando esses talentos entravam para as nossas equipes, existia um gap. Então, a gente começou a trabalhar internamente, só para nós, dentro desse gap, de trazer um pouco da vida real, do que é realmente estar lá dentro de um time, de projetos, de tecnologia. E essa galera começou a entrar nos projetos e com os clientes. Então, os clientes começaram a ver a diferença que eram esses profissionais júniores dentro do dia a dia dessas empresas. Então, o que aconteceu? Eles disseram, bom, vocês não conseguem fazer isso para a gente também? Então, a gente começou a acelerar, a gente chama de uma aceleração, a gente começou a acelerar profissionais júnior de mercado para já entrar muito mais seguros, muito mais protagonistas, muito mais autônomos, para fazer a diferença dentro desses times. E, a partir disso, esse pessoal começou a entrar nos nossos clientes e os próprios times já começaram a dizer assim, escuta, ele está vindo com tantas boas práticas, com tantas boas ideias, eu quero isso para o meu time que eu já tenho também. Então, surgiu também toda uma linha de upskill, onde a gente consegue levar, acelerar os profissionais da própria empresa, dos times de tecnologia que já existem em cima dos mais diversos temas. Desde os que já são consolidados, back-end, front-end, até blockchain, inteligência artificial também. Porque a gente tem essa expertise interna que a gente está levando isso para o mercado também. Bom, e Carol, falando desses jovens entrantes aqui no mercado de tecnologia, a Luciana já destacou algumas das tecnologias que estão roubando na edição do Web Summit, falou até de computação quântica, falou de inteligência artificial, que é um dos grandes nomes do momento. O que você destaca para as pessoas especializarem, olharem, preçarem atenção e falarem, nossa, é uma tecnologia que daqui a pouco vai estar cada vez mais usual no mercado. Além da IAC, a Lu já destacou, enfim, eu queria destacar, chamar bastante atenção para a questão do blockchain. A gente tem a indústria financeira em especial está puxando uma transformação no nosso mercado, com o Open Finance, agora com o Drex. Isso tudo roda através da plataforma de blockchain. Então, fiquem atentos, estudem, se liguem nessa tecnologia, ela é transformacional. A gente tem olhado com muito carinho para ela, então ela traz mais segurança. Se o mundo está indo para o digital, o mundo precisa que as transações sejam mais seguras, e o blockchain é um caminho para isso. Então, teriam N outras para eu citar aqui, mas eu destacaria em especial a questão do blockchain, a maturidade que ele está tendo, os avanços, e destacaria o papel do Banco Central Brasileiro como uma grande referência. Hoje a gente tem mais de 100 países, 120 países no mundo desenvolvendo as suas moedas digitais, e o Brasil tem um super protagonismo que é motivo de orgulho para a gente. Então, a gente que atende a indústria financeira está ajudando a fazer parte dessa mudança. Perfeito. Carol, Lu, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre tecnologia. Para encerrar, eu estou fugindo aqui do roteiro que eu não combinei com elas, mas é uma espontaneidade. A gente sempre pergunta aos nossos entrevistados o que inspira vocês, o que está inspirando. No mesmo sentido, pode ser fugindo da bolha mesmo. Então, livros, filmes, músicas, ou até pessoas que vocês indicarem para a nossa audiência. O que vocês acham que, por exemplo, o que a Lu assiste, consome, para deixar ela inspirada para trabalhar em tecnologia? Então, acho que eu vou voltar lá aos primórdios. A minha formação é a ciência da computação, literalmente do milênio, não só do século passado, do milênio passado. Ah, eu vou no básico fonte, Matrix. Eu acho que o que Matrix apresentava lá está começando a virar realidade. Então, Matrix está começando a ser uma coisa até premonitória de muita coisa que está acontecendo. Então, é Matrix para a gente não ir por aquele caminho. Então, o que a gente pode fazer para a gente não virar uma Matrix? Eu acho que eu vou nessa linha old school, né? De que funciona. Ótimo filme, por sinal. E é legal mesmo. A gente está vendo que é um caminho possível. Vamos ver como é que a gente muda isso daí. Bom, eu destacaria os podcasts. Tem muita coisa legal aparecendo para ouvir enquanto está fazendo atividades, poder, enfim, aprender, né, ouvindo podcast. E eu gosto muito de relacionar a filosofia com a tecnologia. Acho que a gente aprende muito, né? Ontem o Cortella esteve no evento e o que ele trouxe para mim fez muito sentido. Então, isso faz com que a gente reflita criticamente sobre o uso da tecnologia. Então, relacionar tecnologia com filosofia, para mim, é uma super dica. E ouvir alguns podcasts, inclusive do Cortella, faz a gente pensar um pouco mais sobre o nosso futuro. O final criticar é aí que mostra o ser humano, né? O nosso papel de pensamento crítico. Tecnologia é o nosso meio. E como é que a gente, o ser humano, usa essa tecnologia para chegar em mais lugares. Luca, era um prazer falar com vocês. Querendo dar um recado final? Só agradecer pelo espaço e também colocar a ilégria disposição de vocês. A gente é uma empresa aí que está aberta para novos talentos, para novos projetos, para pensar o futuro juntos. O meu recado é experimentar. Experimentar, experimenta o que está acontecendo, experimenta. Ah, estou falando esse negócio de IA. Dê uma olhadinha. Vê se tem alguma IA lá que não serve para o meu dia a dia. Coloca no seu dia a dia, para ficar menos assustador. Para vocês verem que realmente auxilia muito. Ele aumenta as nossas capacidades, a nossa produtividade. Então, comece a usar. Aquela experimentação sem compromisso, para a gente ver que realmente é uma coisa que veio para ficar. E é uma coisa que realmente tem potencial de ajudar bastante. Perfeito. Obrigado a vocês duas. Obrigado a você que é acompanhante até aqui. Até a próxima.